Música E aí, galera! Voltamos aqui com mais um vídeo World of Tanks Blitz Pessoal e eu troquei a linha de sequência de tanques que eu tava seguindo eu tava seguindo na linha do pz certo eu tava no pz 2 pz 3 pz 4 e agora eu tô no rezer que é na linha superior da árvore tecnológica aqui eu vou mostrar pra vocês onde é que tá aqui ó tá vendo aqui ó eu tava seguindo essa linha de baixo aqui do pz certo pz 4 é essa linha eu tava seguindo essa sequência mas por que que eu parei porque eu percebi que esses tanques eles eles têm um tempo de recarga da munição muito lento e isso atrapalha demais cara na hora que você tá em combate mesmo que a munição seja um pouco mais forte o tiro enfim atrapalha porque de repente você é um tiro poste manda até carregar de novo né nossa e eu não gosto muito de tanque lento então eu já tô acostumado a jogar o massivo e lá para quem conhece o massivo o jogo é é é e alguns alguns tanques que tem uma modalidade de tiro bem mais rápido então meu complica né e eu tô acostumado a jogar aquele então eu que eu jogando isso aqui às vezes até dá a diferença de jogo enorme tanto nos controles quanto no tiro e tal mas antes de começar a partida só quero agradecer a todos os inscritos aí que tá fortalecendo com a gente até hoje e para quem tá visitando o canal aí tá na dúvida se você ainda não se inscreveu então assista o vídeo até o final né se curtir se inscreve deixa seu like deixa seu comentário se já joga me dá uma dica aí referente a tanques né de repente eu posso seguir uma linha diferente e se ainda se não curtir o jogo dá uma listada em outros vídeos aí que vai ter no canal né vai ter outras modalidades de jogo né se você curte jogo de tanque mas você não gosta desse mas tem massivo warfare é de tanque também a modalidade é diferente de jogo tem helicóptero tem overcraft né que é veículo de água então é um jogo um pouco diferente desse aqui né então para não ficar na dúvida né se inscreve no canal se você já curtiu né então já se inscreva logo já de imediato se você já conhece o canal se veio por indicação de alguém ou se caiu aqui de paraquedas no vídeo e se curtiu compartilha com seus amigos também né para fortalecer a família para ajudar a gente porque quanto mais inscrito melhor né que a gente vai com trazer mais jogos mais vídeos e mais novidades para vocês então vamos fortalecer demorou é isso aí então pessoal outra coisa canal dos nossos parceiros o link vai estar na descrição do vídeo três canais parceiros aí pessoal mundo do esquilo multiplay oficial e Tony Gamer então esses aí também traz vídeos diferenciados para vocês PC console e celular também certo então passa lá confere jogo confere jogos deles lá os vídeos e fortalece a família também demorou então tamo junto partiu para o vídeo vamos ver se eu consigo ganhar uma que tá difícil tomar tá difícil ganhar com esse tanque esse tanque aqui ele é mais lento do que o outro vou falar logo a realidade para vocês é mais lento do que o outro rotação automática se você gira a mira você gira a mira automaticamente ele gira o tanque junto eu não preciso ter que ficar tendo que girar o tanque né ele é torre fixa tá pessoal não sei se pode ver aqui ó ele é torre fixa viu ele é torre fixa então para mim poder para mim poder mirar no inimigo eu tenho que girar o tanque todo esse é o mal desse tanque olha só a potência do motor e vamos ver se a gente consegue ganhar essa porque meu eu só trouxe os últimos vídeos que eu trouxe aí foi só de derrota nossa difícil tá difícil mas como vocês já sabem é difícil mesmo não tem jeito mas tem que mostrar tem que mostrar o desempenho do jogo as derrotas também porque só mostrar a vitória não vale né eu não teria não teria graça se a vida fosse só de vitória oi poxa vida se ele tivesse ficado lá eu ia conseguir acertar ele eu acertei um pelo menos né pelo menos um tiro para não dizer que eu não acertei ninguém e ali fica aí fica aí fica aí não soube ah não caramba bicho o cara tá detonando a gente cara a gente vai perder de novo é a ou o o o o E o o o o o o o o Tchau, tchau. Vai, tiozão, bota a cara. Vai perder por captura da bandeira. Mas também não morri. Bom, a equipe é fogo, mano. Esses jogos que a gente tem que jogar, dependendo da equipe, é triste, né? Olha lá. Não, tá bom. Não fiquei no negativo, pelo menos, né, dessa vez. Bom, é isso aí, turma. Ele não é um tanque ruim, né? Ele não é um tanque ruim, ele causa um dano bom até, né? Vocês viram ali, ó. Um tiro deu 129, 131, outro. Então, dá pra brincar um pouco. Dá pra brincar um pouco. Bom, mas não tive a sorte de ganhar. Mas, enfim. Vocês conheceram o tanque aí, né? Eu espero ter apresentado ele direitinho. É um tanque pra longa distância. Se você for pego por trás, já era. Porque vai ser difícil, né? Fazer o giro da toa e vai tomar tiro até umas horas. Bom, espero que vocês tenham gostado, turma. Valeu por assistir aí até o final. Quem assistiu, só agradecer. Se curtiu, compartilha com seus amigos aí. Me dê dicas referente aos tanques, né? Pra ajudar bastante. Dê seu feedback referente a isso. E se não se inscreveu ainda, tava na dúvida. Então se inscreva e deixe seu like. Valeu? Então tamo junto e até o próximo vídeo.